O meu pensório, isso pode gerar um afastamento do motor, do motor, do pessoal, do chão. Mas não. Tem os estudantes da universidade inteira, que eles avaliaram 36 escritores, e aí falaram desses escritores fazer carinho, e eles ouviram isso. Um é de cachorro, que eles separem, que latia para lá de um lado, outra na mão, e os cachorros que falaram...